Eu vou cair no prédio azul, e depois vou botar no seu... Bora. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Toma na costa, parceiro. Na coluna. Arquite que é, é Snipe Arquite? Eu acho que é. É, garotinho. Vocês acharam a mira e a nois, ó. Tem uma 4 aqui, ó. Quem quiser. Mira? Não, mano. H47, desculpa. Achei uma mira. Ah não, é laser, é laser. Achei o laser. Cadê a mira? Cadê a mira? Já tá aparecendo o Robert lá no... Senhor dos Anéis. É a praia. Prefriado, então. Meu amigo. É? A dupla do cara tá aqui. O cara correndo peladão aqui. Que? Pelado? Matei. Sai, Franco. Onde tá? Aqui dentro, aqui nesse loot? Ô Ted. Não, tá comigo. Eu não peguei nada, já. O cara tinha só silenciador. Ei, doidão. Quer me dar susto, moleque bom. Cadê, viado? Cadê a mira? Tá comigo, tá comigo. Pô, você saiu correndo. Eu fui até você, saiu correndo. Eu tô te seguindo você. Não, você foi atrás do cara lá, mano. Aí, ó. GG. Valeu, WP. Tamo junto. Tem alguém aqui dentro da casa. Ah não, ah não, ah não, ah não. Não, aqui é sua, calma. Você matou. Não, mas eu pensei que você tinha roubado. Nem vi que tinha aparecido ali. Aqui era a minha. Aí eu falei, Ted matou no meu lugar. Não acredito nisso. Tem uma bolsa aqui dentro, que é uma bolsa da hora, viado. Da Kik Silver. Eu tô gastando pra esse... Ó, tem sniper aqui. Alguém quer? É boa? É melhor que a minha? Aham, é Arctic 50. Ah, é a que eu tô. Tem cara aí na... Ali, tem gente aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Tem cara aí com vocês, tem cara aí com vocês. Tô mexendo no meu inventário, meu amor. GG. Que isso, TJ? Tá batata hoje. Foi pra vala, foi pra vala, foi pra vala, parceiro. Foi pra vala. Maluca é brabo. Dronezinha ajuda, né, TJ? Dronezinha e salva, mano. Dronezinha e o baguizinho aqui, ó. Ó, ó. Tô pegando a... Aqui, o cara aqui, ó. Quer cura? Ah não, ah não, ah não. É o amigo do precioso. É. Ah não, Ted. Não vou nem deixar loot pra vocês não, né? Ó, vai cair um drop lá pra cima. Bora lá. Partiu, irmão. O que, rapaz? 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 Peraí. Eu não sou bom. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Eu tenho um recorde desgramado. Tem cara aqui, ó. Mano. Vou matar, vou matar. Ó lá ele lá, ó lá ele lá, ó lá ele lá, ó. A minha área. Não matei, não matei. Moleque bom matou. Ah não, moleque bom. Aí você tá gastando, hein, velho. Mano, eu gastei meu pente todinho aí, matando o cara. Vou ser um desgnito. É, aquela vez eu fiz isso também, bonito. Eu vou buscar. Você não fez nada, eu matei tudinho ali. Mentira. Aquela hora na montanha lá. Matei sozinho. Eu matei sozinho aquele bicho lá na montanha. Não tô lembrado, não. Eu não tô lembrado. O cara quase me matou ainda. Ó lá, ó lá. Quietinho, ó. Quietinho, quietinho. Ó lá, ó lá, ó. Tem um carto com nós. Tem um carto comigo. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Ficou certo, mano. Deixa comigo. Ficou direto, morreu. O que que aconteceu aí? Morreu. Mas não fui eu. Foi tu? Eu matei, mas eu não sei se ele caiu direto. Não, ele caiu. Ele morreu, ele morreu. Cadê? O drop aí, se eu for aí, nunca mais vai ter nada, né? Não, não. Nem cheguei perto. Eita, cês tão matando geral, né, mano? Cês fiquem quietinho, né? Eita. Eita, atropela? Tem um 3x ali, galera. Dentro desse baú aí. Atropelou os cara? Atropelou o Felipe do Gerd, mano. Arrancou o vídeo, arrancou o vídeo, arrancou o vídeo. Arrancou o vídeo, arrancou o vídeo. Arrancou, não. Paraquedos abertos. Alguém quer cote isso? Esse bagulho não sobe, não. Eu vou buscar a F800 e a Taudade L.A. To Naro Blazete ou Conaro Menino, né? Show, pá. E, rapá, tá gravando? E, rapá. Tem gente que vai pra cima aqui, ó. Só vem. Tem não. Tem. Chega mais aí. Um pouco também. Vou subir a tirolesma. Cheguei, 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 cheguei. Ó, a Air Drops. A Air Drops. A Air Drops. Ó, tem um túnel aqui gigantesco, velho. Aqui, ó, aqui, ó. Na esquerda. Tirei, nossa. Tirei mó bidona aqui, ó. O celular tá miado aí. Ele tá embaixo ou em cima? Eu não tô vendo eles, não. Ah, alguém matou. Atrás. Felipe vai matar. Oxi. Ah, tô vendo. Pô, Felipe. Esse aqui era o minhas pernas. Caralho, errei tudo, tá, mano? Nunca errei tanto. Poxa, tem um cara aqui atrás de mim, mano. Caraca, eu tenho que puxar a Snipe aqui, mano. Toma, franga. Fala. Caraca, eu tô errando muito com aquela arma. O recoilzinho dela é brabo. Desenhei o cara todinho, desenhei o cara todinho. O meu gadget, se eu marcar o cara, eu marco o time dele inteirinho. Tá tendo mais tiro lá pra baixo, tá escutando? É aqui na cidade aqui, ó. Perde na direção dos buracos. Não, aqui embaixo, onde eu tô aqui. Aí, onde você tá? Tá tendo tiro aqui também. Onde que eu tô? Nossa, demora muito. Mas já é o quê, Dud? Tu pegou o lance de granada. Tá vendo aí, Felipe? Nem vi. Tá escutando? Pô, tô escutando. Valeu, mano. Eu tava escutando, velho. É, eu escutei um tiro por aqui. É o preço. Rapaz, tá gastando, hein? Tá bastante essa coisa só. É o preço. Vambora, né? Vambora. Vamo lá juntar com os caras lá. Tá, vamo lá. Como é que abre o bagulho? Paraquesa. Só pular mesmo. Oi? Só pular. Só pular da altura? Como que eu sei que nós tá safe? É, apertando a M. É, tô vendo aí, hein? Só pular. Uhum. É o preço. Aí, não abre não. Esse cara é doido. Você tem que tá numa altura certa, TJ. Você é burro, cara. Que loucura. Caralho, se aquilo ali não for altura certa, eu não sei o que que é. Não é? Aí, um monte de M4 sobrando. Quietinho. 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 É porque ele quer chegar no final da partida e falar, olha o tanto que eu matei. É isso mesmo. Não tem como, não. Ele já matou mais. Eu matei mais, não. Não tem como. Olha isso, mano. Deixa eu ver quantos que eu vi. Cinco. É. 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 Os caras estão me gastando então. Tá vendo, né? Tá vendo. Ó, helicóptero atrás aqui, ó. Tá descendo. Tô vendo. Tô vendo. Nossa, tá difícil, hein, mano. Tá difícil o delayzinho aqui, hein. É, mano. Eu não vou, não. É isso aí, né. É isso aí, né. Mano, eu não vou não. Só acerto uma snipada ali, mano. Você não é bot não. Ah, é aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, J. Nossa, me deitou. Esse cara aqui é bom. Tô atrás de você, TJ. Nossa, a vida acaba muito rápido. Deitei, deitei, deitei. Deitei dois aqui. Salva o time, salva o time, salva o time. Vou morrer, vou morrer. Atrás de você, do seu lado. Eu no seu pé. Tem outro? Aqui, no seu pé, TJ. Vou morrer. Aqui, aqui, aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, TJ, tá atrás de você. F, F. Porra, Ted. Tá gastando, hein, Ted. O que você fez? O cara ia morrer antes de você, mano. Tava a mesma coisa. Tava não. Ali, 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 ali. Eu já morri, você não morreu. Eu vou reviver, vou reviver ele. Ali, ali, ali. Tem gente ali. Revive depois. Eu acho que tem a possibilidade de animar ainda, hein, cara. Tem. Tem um cara lá, tem um cara lá, mano. Tem como tá com a bomba, não. Tá com a bomba nele lá. Tá com a bomba. Acabou. Eu vou lá reviver os caras. Calma aí, doido. Vamos matar o cara aqui. Tá fora de safe. Tô nem aí. Aí, tô beleza. Tem um cara aqui, ó. Tá aqui em cima de mim, aqui. Tá bem. Ah, tá lagando muito, velho. Deitei. Boa. 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 Rapaz, esses caras aí invadiram a gente bonito, tá? Sim. Invadiram. Boa. 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 E aí